E a nossa resenha de hoje é deste maravilhoso perfume que chegou recentemente pra minha coleção e se tornou um dos perfumes aí que eu tô mais apaixonada e admirada. Gente, eu ainda não conhecia o Byzance de Rochasse, mas esse perfume aqui, gente, ele é assim, acima da média, sabe? É um perfume contemporâneo que traz aí um lado de poder, sofisticação, uma elegância imensa, sabe aquele perfume rico? Esse perfume é assim, vou borrifá-lo e a gente vai conhecer um pouquinho das notas, da estrutura que compõe essa fragrância. Temos uma saída de bergamota, pera e freze, esse acorde passageiro, tá? A gente vai ter essa saída aí, trazendo um frescor, um lado cítrico, sofisticado com bergamota, um lado aí da pera, da suculência e a delicadeza da freze. Mas esse perfume, logo, já vocês vão sentir de cara uma baunilha protagonista, tá? Muita baunilha, mas essa baunilha aqui não é aquela baunilha gourmand, docinho, hum, hum, hum. Então, adulta, cremosa, marcante, sensual, sabe? Temos também o corpo do perfume, que vai trazer aí uma rosa mais aveludada, mais empoada. A rosa e o heliotrópio compõem bem esse lado atalcado, né? Então, é uma rosa mais texturizada, é uma rosa com talco. Imaginem assim, juntamente aí com essa baunilha linear, ela vai acompanhar aí toda a evolução do perfume. Depois ele vai ficando um pouco, na sua secagem, né? Ele perde um pouco desse frescor, esse lado floral e ele vai ficando um pouco mais profundo. E temos madeiras, esse lado amadeirado, madeiras confortáveis, com um pouco de musk, que também traz esse conforto, né? Tudo isso composto aí com essa baunilha adulta. Então, vocês podem imaginar aí que é uma fragrância diferenciada, única, um perfume assim, que transmite esse ar de empoderamento, de riqueza. Gente, fenomenal. Fácil de agradar. Considero um perfume que não vai assustar as pessoas, um perfume de poucas borrifadas, porque é uma fragrância marcante. Durabilidade incrível. Aí tem uma projeção maravilhosa. Se você quer aí ser bem representado por um cheiro que passa, que transmite esses ares, né? De elegância, sofisticação. Conheça. Eu tenho certeza que você vai adorar.